A CIDADE NO BRASIL 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 Se não tem troma que tua, quem não dançou manda ele em vida Quem gostou vai ficar, vamos continuar até coçar Olha já como tá doce, olha já como tá doce Olha já como tá doce, tá doce, tá doce Olha já como tá doce, olha já como tá doce Olha já como tá doce, tá doce, tá doce 2005, os matucos tão que cruzaram ali na madeira Remix Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 O Ximamame Ai, uê, uê, uê Pelo que viu e tem que ver O Ximamame Kukata kwami Se kukaraki a zambi Kukata kwami Se kukaraki a zambi Genyunga, genyunga kia Muku sota boso atundo kukata kwami Genyunga, genyunga kia Mucu sota, vou soa tudo, cucata com a mim Cucata com a mim, se cucala que é zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Cucata com a mim, se cucala que é zambi Saleno Kim Banda Saleno Kim Banda Saleno Kim Banda Saleno Kim Banda Oaxi o amigo, oaxi o amigo, Kim Banda Utena Oaxi o amigo, oaxi o amigo, oaxi o amigo, Kim Banda Utena Saleno Kim Banda Saleno Kim Banda Saleno Kim Banda Opa, subida, texita Só você, só você, Zucá, só você, Zucá Que a Sambi andou de sua博isia Que a Sambi andou de sua博isia Que eu tô querendo Pacheco, pacheco, pacheco Seja, pacheco, pacheco Vamos mesmo aguardar esse draginho Derrei Arcelo já chegou em padi casa O riqueiro em uma caminhada aqui em fãngua Arcelo já chegou em fãngua O talurda está na cozinha a costa inteira Muzongue, ué, quem não gosta? Muzongue, ué Muzongue, ué, quem não gosta? Muzongue Muzongue, ué, quem não gosta? Muzongue, ué Muzongue, ué, quem não gosta? Muzongue, ué Muzongue, ué, quem não gosta? 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 Muzongue, ué Paulo Flore comprou as cordas pra ditar Pai, ele ia ficar sentado, vamos te servir Ali, Fiveira, Dias, meu pai Tá no ponto A farofia, o pirão Põe um bocado de azeite, mamãe, põe Vai no ponto, tá no ponto É chamar da nossa tradição, feitiço Pode ser, pode até ser, mas nunca revelaremos É segredo A tradição Atenção ungundo, atenção ungundo E pra aqueles que gostam do nosso musonguê Na palma da mão, sim Chito Lança Moisés Capita Acinta Simponho Pão, o DJ Chaca, amarelo Amarelo Chito Aqueço o salão, meu semba Respeito sempre a nossa tradição Damas e cavalheiros Damas e cavalheiros fazer a roda Você semba Você semba Você semba Você semba Você semba Que nosso Você semba Tranquei mais um vídeo Você semba Você semba Você semba Você semba Você semba Você semba Do povo Angola é quem te canta O ritmo que a minha gente dança Semba, 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 esquenta uma ataca, até salaleta amarando Não tira o pé, roda, tá doce, tipo noite, mamacele Quem critica, tá dominado, carga que rompeu nosso mercado Quem é nosso fica na roda, quem não é Semba, tira voado Semba, 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 Semba O Semba é quem te samba, segue em frente Que nos faz cantar Aquele que dança e sente o Semba Nossa tradição Semba que traz alegria Semba que mexe no povo Convida a minha gente A dançar o Semba Semba, Semba, Semba. Semba, Semba, Semba e demais E banangô, polozinha, banahol, nos doutes Naquele dia eu fui Naquele dia eu fui Naquele dia eu fui Santana, 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 Santana Santana Muximawamie Santana Ngi Soltawamie Santana Muximawamie Santana Ngi Soltawamie Malakubana Jigatl jemana O gado é meio no lojizinha Fala com os bana, xinga, xinga O gado é meio no lojizinha Ibanangô, folozinha, bana, folozinha Fala com os bana, gato Ibanangô, folozinha, bana, folozinha Fala com os bana, gato Naquele dia eu fui Na santa 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 na Fala, cubana, xingar, puxemana O garoto é o hemologizinha Ibanango, folozinha, bana, folozinha Fala pro banandado 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 Ibanango, folozinha, bana, folozinha Imanele, Imanele em sua Imanele, Imanele em sua Imanele em sua, 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 sua Primeira mulher em dia de show Porque ele não quer trabalhar Me tira dinheiro do negócio Pra ir a beber é com os tambas Ai, ué Imanele Imanele, Imanele em sua Imanele, Imanele em sua, 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 sua Segunda mulher ele deixou Porque ele não tinha bufunfa O maga já sempre a trabalhar Marido só pensa no corpo Em casa não querem ajudar Pessoa não pode mais falar O pouco dinheiro que ele ganha Sacanás no peso e embarra Ai, ué, ele Imanele, E, seco Imanele, Imanele em sua Imanele, Imanele em sua E eu gostaria de aguentar Mas ele não quer me respeitar Coitada fui engravidar Já não sei aonde eu vou parar Mania que tem de beber Na barra que tem ser presidente Mania que tem de farrar Parece que está a trabalhar Não temos nada para comer Pessoa não poder falar Mania que tem de beber Mania que tem de beber Ai mamãe Seja bolele E me chalunie E me chalunie E me chalunie Mania que tem de beber 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 Música 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 Dizem que vem de longe Destino é a banda Já tem um olho de ferro Está toda prendada Sonhos, sorrisos e beijos Toda hora, ué Carro, cubico, viagem A boa patria Ai, ué, mulheres do mundo, ué Ai, ué, mulheres do mundo, ué Quando a vida é pra não aguardar Quando vão lá viver pra não andar Ai, ué, tudo por causa das malambas Tudo por causa das malheiras Vizinho só olha, está embora de fora 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 Não tem problema Vizinho só olha, está embora de fora 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 Vizinho só olha, está embora de fora